Jesus pode escrever a tua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo o que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa estava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado disse Pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedir perdão, me humilhei e chorei Como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que dormi Me lavou como o seu sangue perdoou A minha festa agora é cheia Mas olha o que ele fez comigo Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Viver com Jesus é lindo Junte suas forças, clame a Deus Ele escuta o grito do seu fraco coração Eu não tinha nada e agora eu tenho vida E uma história nova, linda, escrita pelo dedo de Deus Um dia já cansado eu disse Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade E Ele me chamou de filho Pedi perdão, me humilhei, chorei Como eu chorei E Ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que dormia Me lavou com o seu sangue Perdoou E a minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que Ele fez comigo Vai, vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Viver com Jesus é lindo Junte suas forças, clame a Deus Ele escuta o grito do seu fraco coração Ah, eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova, linda Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus E nós somos muchas de lembranças Lá, 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 lá Junte suas forças Ame a Deus, ele, ele escuta o grito do seu fraco coração Eu não tinha nada, agora eu tenho vida E uma história nova, linda, escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelos dedos de Deus Escrita pelo dedo 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 de Deus E aí